Fala meus amigos, tudo na paz? Bom, hoje eu tô com uma missão aqui bem complicada, mas a gente vai cumprir Que é ensinar a vocês tudo sobre o Great Easy Classic Do início ao fim, do early pro mid até o endgame, tudo que você tem que fazer Do beabá até o item mais avançado do jogo Então esse vídeo é um trabalho tremendo Peço pra você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Meus amigos, vamos partir do princípio, tá? Quando você entrar no jogo, a primeira coisa que você vai ver é a tela de servidores O Great Easy Classic é um servidor global Embora você consiga acessar pela Steam, pra Epic Games ou por outros portais asiáticos Ele cai tudo no mesmo servidor E aí, cara, pouco importa se você tá jogando no América, South, América North, Ásia Você vai ter acesso aos mesmos personagens, tudo igual Não é aquele jogo que a cada servidor tua conta muda, tá? O que muda aqui, na verdade, é a conexão Cada servidor, cada ambiente tá localizado em um ponto do globo Então o América South, 1, 2, 3 e 4, eles estão localizados em São Paulo Então a conexão entre brasileiros funciona melhor aqui Ásia, ele tá localizado em algum local lá dos países asiáticos, tá? E por aí vai Normalmente a galera costuma entrar no servidor que tá mais cheio Isso aqui muda, depende do horário, depende da época da atualização Brasileiro costuma jogar sempre na virada do servidor Que é todo dia, 9 horas da noite no horário de Brasília Então, fique atento, se você quiser ir no mais cheio, não tem problema Mas se você estiver fora do América South, prepare-se que pode ter um pouco de lag Porque você deve jogar com jogadores também, que não são só o Brasil São jogadores asiáticos e tal, então a conexão fica muito bom com o instável Aqui nos servidores tem um botão escrito Praticar Esse botão é muito importante pra você que nunca jogou Grand Chaser Porque aqui é basicamente um modo treinamento de qualquer jogo de luta Aqui você tem todos os personagens aqui com as suas classes, tá? O que é isso de classe? Bom, cada personagem ele pode evoluir dentro do jogo e conseguir melhorias pra ele Existem dois tipos de personagens principais Personagens MP e personagens AP Os personagens MP, como vocês podem ver, eles tem a barra ali embaixo do HP que tem MP E é uma barra azul, essa barra são as magias do personagem Ela vai enchendo sozinho conforme você está jogando o jogo na partida E toda vez que você bate em inimigos, a barra aumenta também, tá? E aí, o que isso permite que você utilize habilidades especiais? Então você aperta ou os atalhos AS, D, F Que por exemplo, apertei o A pra usar a primeira habilidade especial Ou você segura a tecla Z, ou a tecla de atacar que você customizou E aí você solta a habilidade Isso só não funciona pra quarta habilidade, que fica no botão F Isso aí você só utiliza no atalho F mesmo Os personagens AP, por sua vez, eles tem a barra AP embaixo do HP E é uma barra que enche com o tempo também Mas ela não enche quando você bate E você só pode usar a habilidade utilizando os atalhos A, S, D, F e G Personagens AP, eles tem o G também como um atalho E além disso, existem outros personagens híbridos Que eles são MP, eles conseguem fazer tudo que o MP faz Mas eles tem 5 espaços também Eles tem a tecla G de atalho, tá? E uma última grande mudança é que personagens MP Eles costumam ter 4 classes Que cada classe ganha uma arma diferente Por exemplo, a Lyrie, a primeira classe é uma marqueira Ela usa o arco e flecha A segunda classe é uma caçadora, ela usa bestas A terceira é uma guardiã, ela usa um abalista Um arco gigantesco E a nova, ela usa uma Gakung Esse outro tipo de arco e flecha Isso muda as habilidades especiais Isso muda o combo, isso muda o funcionamento dos personagens Então, dá leses aqui na ordem Até a Mari Os personagens funcionam dessa mesma maneira Cada classe é uma arma diferente E muda todo o kit do personagem Do dia em diante Os personagens, eles usam a mesma arma Só que cada classe que ele libera Ele ganha melhorias na Árvore de Talentos Árvore de Talentos é uma árvore de habilidades Como em qualquer jogo de videogame hoje em dia Você consegue ganhar combos novos Consegue ganhar passivas e habilidades especiais Personagens com classes diferentes Que são da mesma arma, apês e híbridos Toda classe que eles ganham Eles ganham mais habilidades Para você poder customizar E deixar o personagem melhor Ou ganhando combos novos Ou habilidades novas Ou passivas novas Tomar cuidado Que durante o jogo Para você poder ganhar essas habilidades Você precisa de nível E precisa de pontos Esses pontos você consegue subir Do nível do seu personagem E muitos personagens Tem limites de pontos a serem gastos Ou seja, você não consegue pegar a árvore inteira Você tem que montar uma build Se você tiver dúvida Procure aí pelo YouTube Build do personagem e tal Pode ser que tenha um vídeo meu Pode ser que tenha um vídeo de outro colega Assista que normalmente Já vai matar a sua vontade E o seu desejo E a sua dúvida Ok? Alguns personagens Não tem quatro classes Eles tem a primeira classe E a classe especial É o caso O Azim Da Rolly Da Edel Da Decane E da Ai O Azim e a Rolly Eles funcionam de uma maneira Um pouco diferente Ou você pega as habilidades Da primeira classe Ou você pega a habilidade Da classe especial É como se fossem Duas classes diferentes Mas usando a mesma arma Ou você segue um caminho Ou você segue o outro Dificilmente dá pra fazer a híbrida Duas vezes e não compensa A Decane E a Ai Por sua vez A classe especial É assim como a dos APs Ou como um dos outros Que eu já citei É um complemento Então você vai pra classe especial Você ganha uma versão a mais De uma habilidade De uma forma um pouco diferente Um combinho a mais Alguma coisinha a mais Nada muito complexo Uma vez que você selecionou o servidor Você vai pra tela de criação de personagens Você pode criar qualquer personagem do jogo Eles não são pagos Você vai ter os slots ali É só clicar e criar O único problema é o deal Ele diz que você já tem um personagem criado Que seja nível 30 na conta Mas a partir disso Você já pode criar um deal Ok? Qualquer personagem é bom pra você Não tem um personagem que é melhor do que o outro exatamente Porque volta e meia o jogo sofre balançamento Os personagens melhoram Os personagens pioram Mas todo personagem bem fortificado No Great Easy Classic Consegue fazer os conteúdos do jogo Uns com mais facilidade que outros Mas conseguem Eu não vou recomendar um personagem aqui nesse vídeo Pra ele não ficar adaptado Mas se você quiser também procure No YouTube Cheerlist do Great Easy Classic Você vai ter Ou um vídeo meu Ou de um colega Fazendo recomendações Bom galera No começo do jogo Você vai ter o mapa mundo Todo travado E você vai começar a inserir Então O truque aqui é muito simples Faça missão por missão Seu guia nesse momento São missões épicas São missões que você vai aqui No atalho desafio E vão ter O épico escrito De frente do normal Ele vai dizer Onde é a missão Que você tem que ir E o que você tem que fazer Normalmente é ir Uma primeira vez em cada fase Você também vai ganhar missões Que também são da mesma fase Mas pra fazer outra coisa Passar sem utilizar poções Passar sem tomar tanto dano E por aí vai Nesse começo de jogo Eu recomendo você fazer Todas as missões Até você chegar Até por aqui No continente de Elia A partir daqui Você só precisa fazer A missão épica Não precisa completar Todas Nesse começo de jogo Chegando aqui Na Arredores do mundo Serdim Você vai completar Uma missão automática Que vai te liberar A esquiva nível 1 A esquiva nível 1 Quando você liberar ela Você vai confirmar No seu inventário Que ela vai ficar aqui disponível Basicamente Toda vez que você tiver Uma barra SA cheia Você pode apertar Tecl Out E clicar pra direita Ou esquerda Pra se esquivar Esse golpe Essa habilidade Ela tem um upgrade Que permite você Se esquivar mais de uma vez Com a mesma barra E ela é nível 2 Você só vai liberar isso Lá no nível 80 Então por hora Não precisa se preocupar Avançando no modo história Se o seu personagem Tiver uma segunda classe Você Ou uma classe especial Dependendo do boneco Você chegando no nível 20 Vai poder liberar A missão Pra classe secundária Ou classe especial E aí caso você não receba Ela automaticamente Você pode vir aqui Na loja Loja de GP Aba Academia Aqui você vai ter Missão Por exemplo Da Elasus Cavaleira Passo 1 Ela é nível 20 Por isso você vai identificar E aí você vai Comprar E confirmar o inventário E seguir as missões Essa missão Hoje ela acontece Terra de Prata Consiste em fazer Uma vez Floresta Antiga Duas vezes Terra de Prata Pra matar 8 inimigos 3 vezes Lago do Crepúsculo E matar alguns inimigos Acho que são 100 E aí você vai fazendo Missão por missão E eventualmente Você vai completar Nessa altura do campeonato Você já deve ter Material pra fazer O seu primeiro patch Esse patch Muito provavelmente É o Gaikoi Junior Você vai ganhar os materiais Fazendo os desafios Que eu falei pra você concluir Você vai criar ele Você vai vir no inventário Aqui em Mascote E equipa o seu patch O patch Ele vai ter uma barra de saúde Vai ter também Um ataque permanente Pra você usar Não precisa ficar comprando Recargas Pra usar o ataque de novo A saúde cheia do patch Vai fazer com que ele suba de nível E subindo de nível Ele possa conseguir também Um pouquinho mais de status Mas não é muita mudança não Ok? E uma outra coisa Muito importante É a chamada Missão de evolução Eu já não tenho mais aqui Porque eu já completei Essas missões Com meus personagens todos Mas vai aparecer Um quadradinho aqui embaixo Assim como esses dois Contendo várias missões Pra você fazer Do tipo Chegar nível 5 Comprar itens na loja Essas missões vão dar VP pra você gratuito Que é a moeda paga E vão dar outros Que vão ajudar A sua evolução Então não deixe de fazer Ao longo da sua evolução Mesmo do seu progresso Esse patch Muito provavelmente É o Gaikoi Junior Você vai ganhar os materiais Fazendo os desafios Que eu falei pra você concluir Você vai criar ele Você vai vir no inventário Aqui em Mascote E equipa o seu patch O patch Ele vai ter Uma barra de saúde Vai ter também Um ataque permanente Pra você usar Não precisa ficar comprando Recargas Pra usar o ataque de novo A saúde cheia do patch Vai fazer com que ele suba de nível E subindo de nível Ele possa conseguir também Um pouquinho mais de status Mas não é muita mudança não Ok? E uma outra coisa Muito importante É a chamada missão de evolução Eu já não tenho mais aqui Porque eu já completei Essas missões Com meus personagens todos Mas vai aparecer Um quadradinho aqui embaixo Assim como esses dois Contendo várias missões Pra você fazer Do tipo Chegar nível 5 Comprar itens na loja Essas missões vão dar VP pra você gratuito Que é a moeda paga Tá? E vão dar outros itens Que vão ajudar A sua evolução Então não deixe de fazer Ao longo da sua evolução Mesmo do seu progresso Chegando no nível 40 Você segue aqui E vai poder comprar O teste da terceira classe O teste da terceira classe Ele é adaptável Ele vai variar De onde você já está No jogo Mas vai ser repetir Algumas missões E matar inimigos No final vai ter uma coisa Diferente Que é completar Desafio épico No caso O Ornado Infernal Duas vezes O Ornado Infernal É um desafio épico Que eu vou entrar Em mais detalhes depois Ele vai exigir duas vezes Mas presta atenção Embora o jogo fala Que você só pode concluir Uma vez por dia Você pode fazer infinitas vezes Só que você só vai ganhar Recompensas de uma ida Não das outras Então Ele pede duas vezes Pode fazer duas vezes No mesmo dia Procure sala Aquele sala Que você vai completar Tranquilamente Uma informação muito importante Também Que se o personagem For MP clássico Ou seja Les Liri Arme Les Ryan Rona Amy Jim Segue Ou Mari Você vai ter a opção De comprar o teste Mestre das Armas O teste Mestre das Armas Consiste em matar mil inimigos Você compra ele No nível 45 Confirma E vai jogando Uma hora você libera Você vai liberar uma chave Você vai vir aqui E clicar no cadeado Que vai ter e vai abrir Esse cadeado permite Que você coloque Uma segunda arma No seu personagem Normalmente é bom Colocar uma arma De outra classe Então dentro da missão Você jogando com o personagem Aperta a tecla Você vai trocar Para a arma secundária E aí você vai usar O status daquela arma Não da primeira Elas não se somam Você vai trocar o status Para a arma secundária Mas é muito importante Para você fazer Algum tipo de combo Usar habilidades Que você prefira É da sua escolha Ok A partir daqui Como eu falei Você faz uma vez Só cada missão E você segue Até chegar E cheia No nível 60 A partir do nível 60 Você compra o teste De quarta classe Se o personagem tiver Quarta classe E vai conseguir Conseguir também Repetir algumas missões Matar inimigos E aí Fazer no final Quatro vezes O Tardamina A mesma lógica Da Fornalha Infernal Ok E bom Chegando no nível 70 Agora vocês vão estar Em Atom Pode ser que isso aconteça Durante o teste Da quarta classe Mas aqui você vai conseguir O teste da quarta barra O que é isso? Bom Todo personagem MP E AP Eles tem três barrinhas Para você encher Usabilidades Para você usar A habilidade suprema Ou ter mais acesso Essa habilidade Você tem que liberar O aumento da barra de MP Ou AP Que chama de quarta barra Essa missão Você lhe é automaticamente Quando você compra Lá na loja Na aba de academia Como eu falei E aí Você vai ter que fazer Basicamente Sete vezes essa missão Sete vezes essa missão Oito essa daqui E uma essa É demoradinho Mas concluído Você libera de graça Essa barra A partir daí Você já vai estar Mais de nível 73 E você vai ter acesso A habilidade suprema Que fica na última tecla E exige a última barra Para isso Você vai ter que comprar Também novamente Um teste na academia Aqui ó Você vem aqui Na loja A academia E você vê Que é o último poder E aí tem Cada personagem Que tem uma classe Diferente De MP Que tem arma diferente Vai ter uma Habilidade suprema Para cada uma dessas Ou Personagens AP E híbridos Vão ter uma só Mas você compra Consiste em matar 800 inimigos Do seu nível E você vai avançando Na história Até pegar nível 85 Pode ser que você já Conclua Essa habilidade Essa missão Se não Vai ter um lugar Para fazer isso Que eu já vou explicar Para vocês daqui a pouco Mas basicamente Agora você precisa Pegar nível 85 Para finalizar Esse primeiro Progresso do seu jogo Esse nível 85 Você consegue Você pode fazer Uma vez cada missão Dessa E a missão AP Vai te dar Bastante experiência Mas se faltar Você pode vir No portal dimensional Que tem em todo o continente A partir de terra de prata Que consiste só Em uma missão Para farmar GP E experiência Ou você pode vir aqui Você já vai ter liberado Torre das ilusões Torre das ilusões É uma missão Também desafio AP Porque dá muita experiência Então se você tiver Entrado no dia Lembrando que mais de uma Ainda não vai contar A experiência Faça Ok Chegando no nível 85 Você vai receber uma missão Que vai basicamente Pedir para você Quebrar o seu limite Você vai gastar Umas 30 moedas AP As moedas AP Você consegue Completando essas missões Que eu já falei Ou você vem aqui Na loja heroica Em melhorar E você vai vir aqui Até moeda AP Jogando o jogo Você vai conseguir Pedaços do mapa De caseagem Aleatoriamente Nessa altura do game Você vai ter vários Você troca Para conseguir Três moedas AP Por cada quantidade De única de mapa Entregue Então você vai conseguir Muita moeda E você vai ter O suficiente Para completar essa missão A quebra de limite Nada mais nada menos Do que É o T-Z Level Esse nível Que vai mudar aqui Vai ser um C-Level Que vai estar escrito Se o personagem Diver sendo 85 Vai voltar para o 1 Mas não é o nível Do personagem É o nível da sua conta Então todo personagem Que chegar ao nível 85 O nível máximo dele Vai ter acesso A mesma barra de XP E a mesma É o mesmo nível Tá E para que isso serve? Cada nível Que você conseguir Você consegue Um pontinho aqui Como por exemplo Eu tenho um E esse ponto Você pode gastar Em qualquer coisa Daqui A build Que eu recomendo Para vocês No começo Até para personagens Que já estão No nível 85 É investir tudo Em experiência Depois Vai mudar De acordo Com cada personagem Mas personagens MP A grosso modo Vai gastar em habilidade Dano de habilidade Dano de atacar Ser atacado Dano causado em chefe Redução do custo De MP Depois disso aqui Você vai estar Em nível altíssimo A gente vai falar Daqui a pouco Mas personagens de EP Vai mudar Vai ser XP Redução do custo Redução de espera Dano de habilidade Dano de atacar De atacado Dano de chefe Lembra aquela missão De evolução Que eu falei Que vai dar VP Cada vez que você For upando Quando você chegar No nível 85 Com concluído Todas as missões Anteriores Você vai ganhar 3 pontos Isso aqui de graça Isso serve Para cada personagem Então Multipliquei 3 Por 21 bonecos Que tem no jogo Hoje Você já consegue Praticamente 100 pontos Para gastar Esse é o Early game Você vai ter upado O primeiro personagem Por 85 Ele já deve estar Aqui por volta De 60 mil De ataque total E é muito importante Lembrar que Nessa altura Do campeonato É difícil você Ter personagem forte Porque você vai Equipar o que vai Aparecer melhor Para você Vai ter o equipamento Aqui dizendo Que ele é forte Você clica Com o botão direito Equipa Você vai ter carta Você equipa a carta Depois do nível 85 Mas não as melhores Cartas do jogo Equipa a carta de L Equipa a carta de Xenia Nada de carta de Ato Nem carta de Ackimedia Por enquanto Você vai ter o colar Do vento Que já é ok Você pode equipar Vai ter essa torna de zimeira Aqui Você pode equipar Mas não pense O pai Por enquanto não Ok Saiba que você vai ter Personagem 35 Com 60 mil De ataque total Aí meus amigos Também é muito importante Você se ater ao fato De que você Provavelmente nessa brincadeira Deve ter conseguido Pegar um título Lutar Toda missão Exige um número De idas Para você conseguir Um título Por exemplo Ao tratar da destruição Eu preciso ir 43 vezes Para conseguir um título Que vai me dar Essa série de atributos Mas existe a possibilidade De esse título vir Às vezes na ida 3 Na ida 4 Na ida 5 Qualquer ida Você pode pegar o título Do nada Então venha Verifique se você tem Um título para equipar É muito importante Você fazer sempre Isso para você Ficar cada vez Mais forte Também No nível 54 Isso você deve ter Às vezes nem visto No seu jogo Você vai ter liberado Provavelmente runas Para equipar A partir da missão Lá de Shania Você já consegue Dropar runas De níveis diferentes Equipe sempre A primeira que tiver aqui Tá A equipe primeira Que tiver em cada aba Se tiver Deixar mais forte Confirma Para fechar o early game Mesmo Você vai ter feito Tudo isso E você vai fazer De novo Você vai escolher Outros personagens Para fazer por conta Da coleção de heróis Vermessa Coleção de heróis Vermessa São bônus Que você ganha Evolindo personagens Então Cada personagem Liberando suas classes Você vai ganhar Bônus diferentes Tá Então Veja personagens Que dão acerto crítico E coloque eles upados É muito importante Que você tenha De 6 a 10 personagens De 85 Com as classes liberadas Para ter um status legal aqui E para ter esse outro bônus aqui De personagens Com nível 85 Tá Até 10 personagens Você ganha uma série de bônus Muito bom O recomendável É que você faça isso Na verdade Com todos os bonecos Mas eu sei que é cansativo É trabalhoso Tem de 6 a 10 bonecos Para você entrar No mid game Bom galera Chegamos no mid game Agora você vai ter um boneco aí Que feito isso Vai ter provavelmente 80 mil de ataque total E você vai ter uma boa base De farra Por que Agora você vai atrás Do melhor set Para o mid game Do jogo Que é esse que eu estou usando Que é esse que eu estou usando Aqui na Elesis Que é o pacote Do berkas Hoje o pacote do berkas É tido como pacote Mid game Para você fazer esse pacote Você vai vir aqui Na loja heroica E melhorar E vai ter uma peça Cada uma ser feita Para você fazer uma peça Você precisa De um equipamento Do dragão de ferro Épico ou comum Um item da Phoenix Fantasma Raro Doze núcleos demoníquos Do Volcanus Doze núcleos da Neumofilia Dezoito do Grandiel Quarenta Moedas heróicas Moedas épicas Aqui pode mudar o valor Para a arma Acho que a arma Aqui ó Acessório custa cinquenta E acho que a arma Custa um pouco mais A arma custa sessenta E um milhão de GP Vamos Parte por parte O equipamento Do dragão de ferro Comum épico Você consegue No desafio épico Com o vil de berkas É uma missão Que ela exige Seis jogadores E hoje tem muita gente Que carrega Então a partir das nove da noite Fique de olho Em achar salas De covil de berkas Vá com seu personagem Que esteja nível Se é oitenta e cinco Com sessenta K Ou oitenta K Ou por aí É sessenta pra cima Se você não tiver conseguindo Achar sala Estiver identificando Cria sala você Cria escrita Peça ajuda Vem e tal Que certamente Vai ter gente te ajudando E aí dentro da missão Você pode conseguir Uma peça aleatória Do dragão de ferro Poxa gente Estão fazendo a missão Eu preciso do elmo Nunca veio o elmo Eu preciso da cota Nunca veio a cota Como eu faço Toda vez que você Tiver uma peça repetida Você pode vir aqui Em desmanchar E desconstruir a peça Tá vendo? E aí você vai conseguir Escamas do dragão de ferro Se o equipamento For comum Você consegue sete escamas Se ele for épico Você consegue dez E aí você junta 70 fragmentos desse E aí você vai vir aqui Novamente na loja heroica E vai Em melhorar E comprar Uma caixa de armadura Do dragão de ferro Essa caixa vai permitir Você escolher qualquer peça Comum épica Então aí se você está Pensando em uma peça Que não dropa nunca Você compra A mesma coisa Vai pro item da fênix Tá? O item da fênix Você consegue a partir No nível setenta Ou oitenta Na fornalha Você consegue equipamentos E arma No altar Você consegue equipamentos E arma E na turma das ilusões Você consegue acessórios Então se você não tiver Vindo no que você quer Você vai vir aqui Vai clicar em desmanchar Vai desconstruir E vai conseguir Um fragmento da fênix Com alguns fragmentos Você vem aqui na loja heroica Novamente Vai melhorar Tá vendo? E vai ter aqui O baú Da fênix fantasma Aqui ó Aí você faz com seis fragmentos Suar muito simples E você constrói A peça que você quer Os núcleos De fornalha Você consegue Dois por dia Com o personagem aqui De altar da ruina São dois por dia também E de duas ilusões São três Pra você acelerar o farm Como eu falei pra vocês Por isso que é bom Você ter seis a dez Murecos upados Você vai fazer isso Com cada personagem Ao longo do dia Você vai pegar o item Que você conseguiu Vai vir aqui No armazém E vai passar pro armazém Então você vai acumular Esses índices aqui E vai jogar no personagem Que você tá construindo O pacote Pra acelerar Fazer isso mais rápido Tá? A mesma coisa com moedas E com outros itens Ao longo do jogo As moedas Como eu falei Você consegue Nesses desafios épicos Também Consegue construindo Com o mapa Da caseagem E o GP Você pode vender Peças do dragão de ferro Peças da fênix Comum Vende que dá bastante GP E conclui desafios épicos Também que dá bastante GP E aí você vai começar A fazer o pacote Do berkas O pacote do dragão de ferro O verdadeiro dragão de ferro Que é o lendário Começa pela arma Vai pra luva E faz os acessórios Depois faz os equipamentos Ao longo disso Você vai passar Do 100 mil de ataque total Ao longo de você Vai fazendo esse procedimento A partir daí Você vai ter Que fazer agora O mapa chamado Outro mundo Criktra Tá? Esse mapa aqui Você vai liberar Cerco de Teróquia Tanto Cerco de Teróquia Quanto Templo do Tempo Essas missões São muito importantes Você vai conseguir Alguns equipamentos Que vão te quebrar Um galho Que você não tem Um berkas Bom Tá? E além disso Você também vai conseguir O brigo do guardião de missionais O piercing do guardião de missionais Esse brigo E esse piercing Eles tem o raro E o ep Você jogando Ao longo do dia Você pode fazer duas vezes Teróquia E três vezes Templo Nessas idas Você consegue Dropar Ou fragmento Pra fazer esses itens Ou os próprios itens Tanto o raro Quanto o épico E aí O que eu recomendo Vocês a fazer Vamos jogando a missão Vamos pegando O fragmento do brigo Quando vocês tiverem 80 fragmentos Se você não tiver Pego Nenhuma versão do brigo Raro ou épico Você constrói ele Você vai vir na forja Vai construir A versão rara A versão rara Custa 30 frags E aí com uma versão rara Mais 50 frags Você faz a época Do brigo Então Se você já tiver a rara Você só junta Os fragmentos Pra fazer a época Se você não tiver Nem a rara Você constrói a rara Pra fazer a época Depois tiver todos os fragmentos Tá bom Pra fazer um negócio Bem feito O piercing é a mesma coisa Só que o piercing exige mais São 60 frags Pra fazer o piercing raro E mais 100 frags E o piercing raro Pra fazer o épico Ok? São os melhores brincos Do jogo Nesse meio tempo Se você quiser Se você quiser algum brigo Quebra galho Você pode vir aqui na loja Comprar um brigo Das chamas Somente das chamas Ok? Você pode ter um quebra galho Mas depois você vai substituir Por esse setzinho aqui Tá? Eles juntos Épicos Te dão acertando crítico É uma coisa muito maravilhosa E eu vou explicar pra você Isso daqui a pouco Ok? Paralelo a isso Toda quinta noite Sexta noite Sábado à noite Você precisa fazer A missão Terra do julgamento Terra do julgamento É uma missão que consiste em entrar E dar o máximo de dano No inimigo Pra ganhar ponto Tá? Você precisa fazer A partir de 900 de contribuição Com os personagens Que você tem Já 85 Por quê? Você precisa do fragmento Do anel do Harker Ok? Quanto mais pontos Mais recompensas Vai ter anel genical Vai ajudar a personagem Vai ter essa poção Que é muito importante Vai ter mais moeda épica Vai ter baú Que te dá carta E por aí vai Mas o mais importante aqui Nesse começo de jogo É você ter Esses fragmentos Faça com seus personagens Às 10 horas da noite Do dia seguinte Você vai vir no correio E vai ter já A recompensa por ter feito Vai ter baú Pra te fazer Vai ter ó Vai ter a própria recompensa Por ter feito a pontuação Aí você resgata Junta 24 fragmentos Aí você vai vir aqui Na loja heroica Em melhorar E vai ter aqui Anel do Harker Ou melhor Anel do jogo Constrói ele Pro seu personagem E ele vai aumentar Bastante seu ataque total Ok? E aí Isso a gente vai falar Mais pra feitos Como eu vou ler Mais esse ataque total Mas tem o Anel do Harker Nesse turno do campeonato Você já pode poder evoluir O seu colar do vento Pro mais 9 E aí existem métodos Que são meio placebo Pra fazer isso Mas insista De colocar o colar Mais 9 E a tonozeleira Mais 9 Também Tá? Em paralelo a isso tudo Você também tem os visuais Tá? Eles tem 3 tipos de visuais No jogo Que você pode conseguir E é muito importante Que você corra atrás disso Fazendo essa brincadeira Aqui todo dia Pra formar o pacote do Berk Você vai concluir Missões repetíveis Essas missões vão dar Um item chamado Fragmento de Visual Chase Esse fragmento serve Pra você construir O visual de classe Do seu boneco Se você for aqui Em Heróis de Coleção Ou for aqui Em Coleção Visual Você vai ver que cada boneco Tem o visual da sua classe Pra você fazer de graça E cada peça Te dá um atributo Ok? Você pode vir aqui na Forja E com 300 fragmentos Você constrói uma peça Então Se você tiver muitos fragmentos Você vai construindo várias peças Tá? Lembrando que esse fragmento Você consegue também No passo de batalha Essas missões que eu falei Vão concluir missões Do passo de batalha Que dão experiência Se a cada mil de experiência No passo de batalha Você sobe o nível A parte de cima Gratuita Eu costumo andar 100 frags Ao longo de alguns níveis Você consegue no total 300 por passe Mas lembre sempre também De pegar as coisas do passe E se por acaso Você tiver com muito trabalho Pra conseguir os fragmentos Fazer o Visual Chase Você pode vir aqui Na missão É um evento que abre Nos finais de semana Em alguns dias Respectivos 5 de pesadelos Expresso de Hades Fazendo essa missão Você vai conseguir esse ticket Que você vai vir aqui Na Forja E vai vir em Acho que é Em evento E aí você troca 5 fragmentos Pra conseguir peças Cada peça dessa Dá um atributo Então você pode ter O set do circo completo Ou o set do expresso completo O importante é você Preencher Ao máximo possível Aqui toda essa aba De visual Tá? Além disso Você pode comprar O visual propriamente Você pode vir na loja Caçar peças Visuais aqui Pra comprar Um VP gratuito Ou um VP que você recarregar Existe também Sistema de recompensas Que dá visuais Eles são mais complexos De conseguir São itens gastos São muito caros E você precisa de Ou VP Ou pergaminho de abertura O jogo até te dá Um monte de graça Mas pra abrir um inteiro Você precisa juntar Todo VP da conta Todo pergaminho de abertura Da conta Ok? E uma dica pra vocês Caso vocês estejam focados Nos atributos Que você vão conseguir Com os Visuais Lembre-se de ter Visuais que não Acerto crítico Se você for comprar Compre o que dá um acerto crítico Os gratuitos Você não tem muita escolha Ou você pega Os que tem nos sistemas Que eu já falei Ou eventos que dão de graça Mas Equipe que dá Se você for gastar Se você for gastar VP nisso Ou gratuito Ou comprando Veja peças Que dão um acerto crítico Beleza? Se você quiser Nessa altura do campeonato Também ter um patch Maravilhoso Foque no Astrofes Júnior É o melhor patch Gratuito Você tem que vir aqui Em Arquimídia Nessas missões finais Aqui você já consegue Dropar o Astrofes Júnior E os itens Que você precisa Pra fazer Eles são Monix de Xene Fazendo missões de Xene E fragmentos de portal Que você vem aqui na loja Com o Edas Épicas E também Com o prefogamento de portal Pra fazer ele Ok? E bom Chegamos agora A um ponto complicado Seu personagem já deve ter Quase o Berkas completo Ou ele completo Já vai ter os acessórios Bons por hora E você vai sentir Que vão ter peças Que não vão estar muito legais Você vai ter peças De outros sets Que vão estar melhores Que a do Berkas Por que isso? O Berkas Ele tem propriedades Como vocês podem ver aqui O Berkas Ele tem um status principal Que é defesa Por exemplo Na máscara E vai ter propriedades extras Quatro propriedades Aqui eu tenho Ataque especial Acerto crítico MP operado Vitalidade Ok? Essas propriedades extras Elas podem mudar Você quando constrói O item ela vem aleatoriamente Mas elas podem mudar Se você usar um item específico Tá? Propriedades Elas No caso Tem um reflexo Pra cada coisa aqui do jogo Mas tem umas Que são melhores que as outras E ordem de prioridade Acerto crítico Dame crítico Ataque Ataque especial Operação de MP São as 5 melhores propriedades Que você pode ter no jogo E aí você tem que correr atrás disso Pra você mudar a propriedade E melhorar Ou você constrói outra peça Do Berks E tem a sorte de vir Propriedades boas Ou você usa pergaminhos Eu não recomendo construir peças Até ficarem boas Eu acho melhor você construir peças Pros personagens que não tem peças boas Eu recomendo pra você fazer isso Mas Você pode usar Um item chamado Pergaminho de GP Pra mudar as 4 Esse item você consegue hoje Ao longo de eventos Por exemplo Essa presença aqui Dá alguns pegaminhos Ou fazendo missões e eventos Farmando O visual que eu falei pra vocês Você vai acabar conseguindo alguns Hoje a melhor missão e evento Pra farmar é o seu eclipse É uma missão difícil Mas é a melhor pra conseguir Mas todo evento Tem chance de conseguir Esse item Então ao longo da sua evolução No jogo Você vai conseguir esse pegaminho E aí você usa Esses pegaminhos aqui Nos itens do Berks Até eles virem com acerto Dano crítico Ou até virem com 3 propriedades Que eu vou das 5 Que eles tem pra vocês Ok? Faça isso E aí Faça isso com todas as peças Seu boneco já vai ter Mais de 100 mil de ataque total Os equipamentos Eles podem ter cartas E aí você também Já vai ter Farmando no jogo Boas cartas pra equipar Então É algo que tanto faz Se a vitalidade de defesa Mais cota Você tem que colocar ataque Cartas de 400 de ataque pra cima Calça Cartas de ataque especial De 670 pra cima Luva E arma Cartas de dano crítico De 22% pra cima Bota a mesma coisa De ataque especial A capa A mesma coisa de ataque O intuito É você fazer isso tudo Até ter 200 mil De ataque total Com 200 mil Você vai ter acesso A torre da extinção A torre da extinção É uma missão Um pouco mais difícil Tá? E você não tem como fazer Com menos de 200 mil 200 mil você consegue fazer O chamado 5F Que é metade da torre Você vai Até enfrentar a caseagem A primeira vez Você vai derrotar ela E você tem chance De conseguir um outro item Chamado Pergaminho de propriedade única Você vai fazer isso Com o máximo de personagens Possíveis por dia Você pode fazer 3 vezes por dia Por personagem E pra conseguir Um pergaminho de propriedade única Esse aqui Lembra que eu falei Que você vai mudar O teu pacote Até ficar assim Com acertando crítico Com 3 propriedades boas Então Vou ter 2 ou 1 propriedade ruim Como é que você muda isso? Você vai ter que ter esse pergaminho E vai mexer nele E vai mudar isso daqui Até Até Você conseguir 300 Ou 400 Mil De ataque total Fica a tua escolha Ok? Eu vou fazer isso com uma peça Com o pacote inteiro Poxa, esse demora Demora A parte trabalhosa Por isso é importante Você ter outros personagens Fazendo a mesma coisa Vá fazendo berkens Pra mais de um Terminou de usar o pergaminho de EP E um Usem outro Porque você precisa de personagens Pra poder fazer esse farm Ok? Ao longo disso Você pode também fazer O pergaminho de EP Nos brincos e piscis Pra ver se Você consegue Acerto e dano As propriedades que eu falei pra vocês Faça outros ares do Harcum Até eles virem perfeitos Acerto e dano Muito importante Foco total É chegar no endgame Com 300 Ou 400 Mil de ataque total Por quê? Porque aí você vai ter acesso A raid semanal Que é O Vazio O vazio hoje Você vai fazer ele Três vezes por semana Se você tiver 300 mil Você vai fazer a segunda forma Do vazio invasão Você vai matar o chefe uma vez Pra matar ele da segunda vez A partir dali você já não mata a terceira Tá? E aí você tem chance De conseguir esse baúzinho aqui Pra vir a arma Ou juntar fragmentos Pra construir esse baú Mas Faça Ok? E com 400 mil Você consegue fazer O vazio contaminação Que é a mesma coisa Mas pra conseguir A cota O elm E a calça Ok? Esse é o set de game novo Eu já tenho a arma aqui Na Elesis Tá? E é muito importante Que nesse momento do game Você já tendo a arma Use os pergaminhos Tudo de novo aqui Use as cartas Tudo de novo Podendo equipar Uma quinta Uma quarta carta E ter uma quinta propriedade a mais Mas coloque também Pedra épica Cada equipamento Você vai poder colocar Mais um nível Mais um nível grandão E esse pergaminho E esse pergaminho de proteção Porque se você usar só esse Eu tô em 25 Eu posso cair pra 20 Com essa proteção Eu só de 25 pra cima Por exemplo E resumidamente Isso pode ser um pouquinho Bolado Mas é tudo que você tem que fazer No jogo Tá? Tem outras coisas Isso que você precisa Também brincar Se você quiser Existe a questão Das runas Como eu falei Você pode Equipando runa Pra melhorar Upar elas de nível Pra ficar mais forte Só que esses itens Aqui são tão Esses pontos São tão específicos Do jogo Que eu acho que Você tem que ver um vídeo Só sobre eles Por isso que vai estar Na descrição desse vídeo Na playlist Contendo um guia Com vídeos Pra cada assunto do jogo Pra eu falar de maneira Mais aprofundada Aqui foi um geralzão Pra você entender Como é que você tem que evoluir No jogo Do early Pro mid Pro endgame Ok? Ainda vão existir Muitas dúvidas Mas por hora é isso Assistam os outros Da playlist E eu espero ter ajudado vocês Tá bom? Bom, qualquer dúvida Estou nos comentários Se tiver uma próxima oportunidade Muito obrigado Pela atenção de vocês E até lá Fui